Além de Irmã Dulce, uma outra religiosa vai ser canonizada no domingo. É a fundadora da Congregação das Filhas de São Camilo, Madre Ivanine, que também terá sua santidade reconhecida pelo Vaticano. Malas prontas e alegria que não dá para esconder. Assim estão algumas das irmãs do Instituto Brasileiro Filhas de São Camilo em São Paulo. Elas vão acompanhar de perto a cerimônia de canonização no Vaticano no próximo domingo. Eu acredito que as palavras humanas não podem, nesse momento, dizer tudo o que a gente sente no coração. Madre Josefina Ivanine, cidadã legitimamente romana, ficou órfã ainda muito pequena. Cresceu em um orfanato das irmãs de São Vicente de Paulo. Recebeu formação cristã sólida e isso a fez querer consagrar-se a Deus. Procurou seu lugar na igreja até aos 32 anos de idade. E foi durante o retiro no confissionário que encontrou sua vocação. E na confissão ela colocou essa problemática que ela gostaria tanto de se consagrar ao Senhor, mas ela não sabia em qual congregação. E ele perguntou para ela, mas talvez você não seria então a fundadora de uma congregação que eu estou procurando para dar início? A congregação, o ramo feminino da Ordem de São Camilo? Aí ela ficou meio assustada, né? Ela se assustou. Ela não esperou chegar ao fim do retiro, ela voltou antes para dar resposta para o padre. Ao final do ano da fundação, a congregação cresceu de 3 para 14 religiosas. E de Roma, a obra das filhas de São Camilo alcançou 22 países onde o carisma se atualiza. São Camilo dizia que ele queria ter 100 braços para servir o mundo inteiro. E eu vejo que os 100 braços se multiplicam a partir do momento que eu ensino outras pessoas a fazerem. Não tem outra forma de ter 100 braços do que multiplicar as pessoas que cuidam, as pessoas que fazem. Padre Mário é testemunha da eficácia do trabalho das irmãs. Trabalho numa paróquia onde elas têm um hospital em Conchal. E esse é o motivo da afinidade, do conhecimento também, do carisma das irmãs camilianas, né? E que tem essa grata alegria da canonização da Madre Vanini. É imensa alegria porque a santidade é o ornamento da nossa igreja, né? A canonização é a confirmação da igreja de que a pessoa teve mesmo vida de santidade. Para que isso aconteça, alguns sinais são exigidos, como um milagre, algo que a ciência não explique. O operário que trabalhava na construção de uma casa de repouso das irmãs em Sinop, Mato Grosso, caiu no posto do elevador e saiu ileso, depois de pedir a intercessão da Madre. Fui quebrar, fazer um buraco, afinal, né? Para colocar madeira dentro. Aí quando fui experimentar colocar madeira dentro, ela caiu do outro lado e eu caí junto. Aí me levaram no hospital, era 15, meio-dia, entrei no hospital, saí do hospital 3 horas da tarde. Fizeram os exames duas, três vezes e os médicos achavam que tinha que ter alguma coisa, né? Uma altura dessas 10, 80 metros a cair e não ter nada, né? A queda de mais de 10 metros de altura, sem uma fratura sequer, foi o milagre, que vai levar Madre Vanini aos altares no dia 13 de outubro. Não dá tempo para nada, só cruzei as mãos assim, eu falei assim, minha mãe me ajude. É que a única que eu estava me lembrando da Madre Vanini naquela hora, né? Os médicos falaram, é só para o milagre que está inteiro, né? A alegria não é menor para as irmãs que ficam, mas as que vão levam a Roma, a expectativa de poder chamar sua fundadora de Santa Madre Vanini. Não dá tempo para as irmãs que ficam, mas 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 as